Eu vim aqui divulgar o concurso pra escolher a garota funícula! Eita! Ah, não, tinha que chegar pra dar uma boa notícia. Não, a melhor notícia de todas, eu vou te avisar, ó. Avisa a recalcada de prontão, porque com isso só tem chance. Acabou de perder. Vai ter um prêmio. Ah, vai ter prêmio? Meu Deus do céu, tem prêmio! Olha só o prêmio. Vai ser o quê? Uma campanha publicitária de fotos na laje. Legal. E uma viagem maravilhosa pra onde? Paquetá! Ai, eu amo! Ai, eu amo! Não, 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 vou descartar o maranho, hein? Olha aqui, por favor do céu, eu quero fazer, por favor. Tem limite de idade? Lógico. Ah, tem? Que não! Ah, eu vou participar! Tá pra participar, mãe. Nossa, minha chupaca, chegou a pingar aqui de choro, não? Eu tô muito emocionada, eu vou querer fazer, viu? Perfeito, olha só. Vou distribuir aqui os panfletes, então, pra vocês ficarem bem assuntados. Tá bom. Ah, aqui eu vou... Ah, conta aqui de um exemplar, sim. Deixa eu ver. Não, não, não. Não, não, não. Ai, que lindo. Vamos. Ai, eu vou... Eu vou te deixar linda. Eu vou te deixar linda. Eu tô com frizz. Tá linda. Um frizz. Um frizz. Um frizz. Vou fazer um frizz. Tá bom. O que eu tava fazendo? Fábio! Tudo bem? Fábio! Que mamacinha! Tá fazendo o que aqui, porra? Aqui na casa, hein? Sucesso! Eu sou o novo revendedor silver da Fuças Cosméticos, mamãe. Eu tenho que trabalhar muito, vender muito pra virar gold. Mas você já é meu goldinho! É meu goldinho! É o meu goldinho! Ô, mamãe, para com isso! Eu quero passar um cara sério, eu tenho que ser mais sério, entendeu? Ih, cara, você tá perdendo o teu tempo, porque nunca será! Vamo lá! Vem cá lá, é! Quer fazer o meu poder de três? Pode, mamãe! Aqui, ó... É... É de... É de com a da... É C com o cu. Não, não tem... Falaram que o poder de dar pra cara? Deixa eu ver, mãe. Deixa que eu leio, mãe, que a senhora não sabe. Onde a senhora viu o cu aqui, hein? Tá escrito... Hidratante Milagroso de Baba de Ema. Credo que nozo, Pablo! Mãe... Baba de Ema? Ah, peraí, querido! Se tem Baba de Ema, eu gosto desse negócio exótico. Ui, pega! Ah, dá pra ver pela cara do Vilso, né? Mas eu tô precisando desse creme, viu? O que minha cara, depois desse lixão, ficou igual a cueca do Mocinho. Como? Toda furada. Não, tá falando lá, aqui. Tá na mão, mamãe? Ó! Também quero, também quero um hidratante aqui com a minha pepecuda. Qual é o mais? Valeu! E você, Maiquinho, vai querer um, irmão? Deus me livre, não! Minha cutis é muito preciosa pra usar esse tipo de coisa. Sério mesmo? Tu anda passando tua cutis em lugares... Imaginados! Quer não? A cutis, entendeu? Querida, eu não uso produtos de procedência duvidosa. Tá fazendo o que com o Pará, então, se não gosta de coisa de procedência duvidosa? Não é duvidosa, não, senhora. Não é duvidosa... Querida, um dia desse do Pará estava uninando naquela toalete ali e eu estava dentro do boxe, ele não viu. O quê, mãe? O quê? Nossa, mãe, não é nada duvidoso. Você viu? Eu fotografei. Entendeu? Eu tô feliz. O quê? Oi, querida. E que panfleto é esse aqui? Uma bobeira. Uma bobeira que vai ter aí, ó. Garota... Concurso Garota Funicular? É, né? Bobeira, nada. Ô, Pabra, não fica dando confiança pra amarra aí, não. Que eu tinha que ser recalca. Que eu não quero participar. Isso aí é um concurso da Garota Funicular. Aqui do Funicular. Entendeu? Concurso esse que mamãe vai participar e vai perder para mim com toda certeza. Vai perder? Gente, então, calma aí. Sentem-se. Sentem-se que eu tenho um problema aqui. Porque segundo o panfleto, ele consta aqui que diz, ó. Regra, somente um participante de cada família. Ih! Então não pode as duas, não. Ih! Meu amor, meu amor. E agora? E agora, querida, eu vou ser a representante da família Meneghel. Tô. Xuxa, que é de uva. Xuxa! Você está ensaiando ou tá sete? Que isso? Tá ensaiando pra andar na Corrada Bamba do circo, bro? É. Tô. Deve ser a promessa pro bico de papagaio dela. Do bico do mês feito? É. Estar ensaiando para um concurso. É, minha querida, a senhora precisa ensaiar. É o bom senso do rendículo que tava pagando aqui, mãe. Ai, você precisa fazer agachamento pra ver se dá um gás nesse drumet que tu chama de coxa. Fala, família! Oi, pai. Tenho uma notícia pra dar pra minha família. Fala. Então, falei. Eu sou foda! Aê! Vendi tudo! Bravo! É isso aí, cunhado. Eu sabia. Você só tem cara de besta, porque é de besta mesmo. Você só tem a cara. É. É eu. É, caso não vou de Andrade. Ah, já diz. Arruma mais hidratante que a Sonaria já usou do dela. Vou tudo? Tudo, tudo! Muito corpo, né? Eu também queria um bocadinho também. Ô, o... ô, ô Prago. Vai lá, vai lá. Você não tem nenhum produto aí pra poder me arrumar aí, não, velho? Eu tava querendo dar tipo assim, um realce no meu shape. Como é que eu falo agora? Um realce em shape? Tem como. Corre. E aí, meu irmão? Querido, a realce alta shape é milagre, tá bom? É uma ida na parecida do Norte, Leste, Oeste, Oeste. Ó mãe, tem o Centro Oeste também. Vocês podiam, vocês tudo iriam tomar no centro, a Oeste do centro do... Opa, que é isso? Ele tá maluco, falando o que é isso? Eu tô escuraçando ele! Eu tô escuraçando ele! Eu tô escuraçando ele! Eu tô escuraçando ele! Porra, ele vai falar assim comigo, né? Ele vai falar que você tá escuraçando ele! O que é que é? O que é que é? O que é que é? Vem cá, seu puro! Vem cá, seu puro! Vem cá! Vem cá! O que é que é isso? Na minha casa, não, porra! O que é isso? Eu, hein? Olha como eu fico! Tem moleza, tem que ficar do lado do cara! Errado, ele não tá rodeando, ele! Os homens agora da minha filha vai querer botar a banca aqui! Não, tá maluco, porra! Olha só! Não achei graça nenhuma no que vocês fizeram, tá? E se eu perder meu homem? Eu te entendo que outro tu não vai arrumar! Olha, sinceramente... Dá licença! Vai, Brit, vai! Mãe, que falta de respeito! A senhora tem idade, né? Idade tem a minha chubaca, porra! Tá cheio do braço! Que vida é isso? Ah, aqui o Papai Noel, porra! Oi, gente! Ai, super feliz! Oi, oi! Excelente! Tudo bem? Ué! Gente, mas que caras são essas, credo? Mesmo de sempre, pra variar! Mesmo! Oi, sua Naira! Oi, sua Naira! Oi, sua Naira! Você já tá sabendo do concurso? A Marraia falou assim, por alto! E por baixo, eu te digo que tu tem toda a chance de ganhar! Ai, você acha? Olha que maravilha! Tu vai falar o quê, meu irmão? Opa! Tu vai falar por baixo? Não, eu não falei... O que tu vai falar por baixo? Nada, Marraia! Vamos aqui conversar por baixo aqui, ó! Calma, Marraia! Fica por baixo aqui, ó! Calma, Marraia! Marraia! Tu vai perder todo o seu tempo! Não, fica aí, fica aí! Calma! Calma! Calma o cachete, brother! Não, nada! Que isso? Minha mulher, meu irmão! Que isso, Marraia! Ó, eu também não vejo problema nenhum em participar do concurso! Sabe que eu não posso ganhar? Ah, tu não vê problema nenhum? Não! Que problema que tu não vê? Não vê problema que tu não tem? Não vê problema do quê? O quê? O quê? Calma! Eu tô com maquimauro, tá tremendo, brother! Calma! A gente é brother! Que isso, brother? Acalma! Acalma o coração! Ele roda pra cacete, brother! Acalma esse coração! Toma um pouquinho aqui, ó! Toma um pouquinho! O nome de Jesus é doce! Calma ela! Calma, Pepecotinha! Calma, Pepecotinha! Calma, Pepecotinha! Calma esse coração aí na raia! Calma, calma! Vem cá, vem cá, vem cá! Deixa eu falar um negócio aqui! Eu acho que a minha mãe não vai gostar nada de saber que o Sonara vai participar desse concurso, hein? Eu vou ali dentro rapidinho de avó! Vou falar mais contigo, não! Ciumenta, cara! Ciumenta, não! Ciumenta, não! Não ciumenta! Tu quebra a minha casa inteira, me dá pra lá, avó! Cadê essa caminhão? Cadê? Cadê ela que tá querendo estacionar na minha vaga? Vai ter que manobrar muito! Oi, sogrinha linda! Olha aqui, uma chubacona linda também! Ô, senhora com a onda aí, coroa! Eu tô nervosa por quê, dona Graça? Eu não tô nervosa, não! Tô falando que eu não é nervosa! Gente! Tá bom? Tá bom! A mamãe tá nervosa! Cadê que eles foram sabendo? Que esse negócio da Sonara é participar do concurso da garota lá do funicurá! Eu também não gostei! O que que tem? O que que tem? A plantação de batata doce tá se querendo plantar! No meu caminho eu vou plantar! Vamos na tua casa! Vai! 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 Ela não me conhece! Ela não me conhece! Porra! Que nervoência! Me defende, mamãe! Ô, 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 ô! Tá nervosa? Que isso, Taz Mania? Que isso, sogrinha? Pelo amor de Deus, hein, Taz Mania! Vamos segurar a onda! Tô do lado da minha pepecuda aqui, bro! Do lado da tua pepecuda? Claro! Minha esposa, irmão! Tua esposa? Aham! Olha, mãe, a gente só tem uma esposa, a gente tem um mote! Ei! Essa feira aqui fora, hein? Obrigado! Essa feira aqui fora, hein? O que que tá acontecendo? Tá dando pra ouvir lá de dentro, pô? Ah, tá ouvindo a feira? Lá de dentro, tá? Quer tomar uma tumatada nos teus ovos? Quer? Não, não, não! Só de ouvir já! Tendo só entregar minhas mercadorias, galera! Tá! Gente! Não, na boa! Vamos parar de armar barraco aqui na frente do meu estabelecimento comercial? Poxa! Ah, tá! Ah, tá! Farou aquela que adora um barraco armado! Eu gosto mesmo! Pior que eu gosto mesmo! É, Michael, você gosta de um barraco e o pau aqui tava comendo até a hora de você chegar? Deixa o caminhão! Tá com a carroça velha! Não tava bom, Bruno? Tá bom! O que que é? Hoje ele tá pedindo, né? Você tá com o lixo perdente no tijolo? Quer? Tu tá querendo ver a rodinha da carroça velha? Quer ver aqui a rodinha? Ele não tá entendendo o que eu sou eu! Não! Ele não tá entendendo o que eu sou capaz! Não! Ele não sabe do que eu sou capaz, ô porra! Não, senhora! Não, 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 não! Deixa! Eu não tô bem! Gente! Gente! Porra! Meu querido! O que que é isso, mamãe? Calma! E aí, o que que tu resolveu? Resolvi sumir! Hã? É, é isso mesmo que o senhor tá ouvindo! E o que a gente vai fazer? Não vai, não vai rolar! Ele disse que não vai adiar o concurso! Vai rolar hoje mesmo! Se não rolar esse concurso, quem vai rolar é a comunidade! Vai ser você! Gente! O que? Eu posso fazer um adendo? O que que é adendo, amor? É tipo um sanduíche? Não, não, não! Um comprimento! Um comprimento! Ah, negócio de academia! Eu sei o que que é! Sonara já aplicou em mim! De canoado e canadolona! É? É! Ela é cavalona! É ficando no teu cérebro, porra! Vai malhar, porra! Gente, tô falando sério agora! Se a Sonara participar desse concurso, ela vai ganhar, hein? Eu trago fatos! E eu trago artefatos! Nesse caso, pode guardar os artefatos, porque ela também não vai participar, não! Quê? Como assim? Parece que, coincidentemente, ela também teve uma alergia na epidermiderme, na CUT. Hã? Vou falar uma coisa pra você, viu, ô Pravro? Esse esfoedruto seu, véi, é uma bosta! Por que que você não passa isso na sua fuça de latrina? Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Olha como é que tá todo cagou em todo mundo! Olha aqui, tu vai parar de vender esses esfoedruto, tá entendendo? Eu vou parar, porra! Eu vou parar, porra! Só tava tentando... Ah, eu, hein? Só tava tentando ser um trabalhador, um cara honesto, porra! Ah, para! Não pira, não, Pabro! Que tem coisa que não combina contigo! E agora a candidata... Suzy Leica! Suzy Leica... Ai, mãe, não pira, não! Não pira, não! Não pira, não! Catique, que agora também não temos mais o que fazer! Ai, meu Deus! Calma! E agora a candidata... Franceline! Eu quero ir lá! Eu quero ir lá, fala! Mãe, quem vai lá fazer o quê? Catique, tu nem vai mais participar! Porra, mas com o renome desse, parece que o concurso de fat shop, isso deve ser um escão, né? Que porra! Eu vou lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos resolver isso! Vai, vai, vai! Vai! Vamos lá! O concurso tu vai estar desfilando com essas coxudas aí, pochetuda, capuzuda... Como é que é? Como é que é? Como é que é, minha raia? Cala! Colocou meu braço! Fala com isso, brother! Tô todo empolado e você tá indo! Que isso? Você é linda, pepecuda, com essas coxas de jacarangá! Que isso? Ah, Tom! Olha pra cá também! Essa mulher feia dessas... É uma mulher com uns cozinhos de grilo... Querida, eu sou natural, isso aqui tudo é carne, amor! Eu sou bonita pra caramba, cara! Olha só, infelizmente tivemos duas desistências! Peraí, peraí! Aqui, ó! Calma aí! Opa! O que é isso? É um recado! Aham! O que que houve? O que que foi, Vantur? Aham! Mas tivemos inscrição de última hora! Quem? Eu quero chamar a próxima candidata! Quem será? Michael Marrone Jackson! Eu sou uma roupa! Ela não anda! Ela desfila! Ela é top! Eu sou bonita! Maravilha! É a live! Ela é arrasada no look! Tira quatro no espelho! No Facebook! Uhul! 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 Irmã! Tá? Gratidão! Gostosa! Princesa linda! Olha só, já já teremos o resultado! Arrasou, viagem! Arrasou, arrasou! Uhul! 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 A mamãe tá muito orgulhosa de você! Você tá representando a família Meneghel! Eu sempre terei pra você tomar um pouquinho de vitamina A, que teu cabelo tá muito ralo! Tá ralo! Olha só, olha só, gente, já tô com o resultado aqui! E a garota funiculador de 2022! Toma, Zé! É bicha de especialidade! É bicha de especialidade! É bicha! A nova hora é do Jистão!